e aí o time ali o atleta a poder o eu tava de AK, me arrebentou e eu com a pistolinha muito bom tô aqui de naipa matando muito eu matei o quinto, matei o quinto ah mano, que isso, vai te agradar, não matei ninguém, certo ah mano, começou a pôr o quinto rápido né, dois olha aí, caça a ele é NG, é mega roubado colete, tirei o colete dele, derrubei, derrubado olha vida louca, pô, vai nele, ó lá matei, lava a sola, passa pras barracas derrubei, um no telhado derrubei um tá aqui embaixo, linda matei, mais um tem mais um só, só mais um, só mais um foi linda é isso time linda, até isso ai boa é a tropa deduzinho, moleque é a tropa deduzinho cê é oito cê é oito aliás ele 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 Obrigado.